Aqui eu coloquei um outro exemplo também de conteúdo que a gente pode explorar, tá? Principalmente se a gente está falando aqui já com alunos de ensino superior, tá? Que é a questão das misturas aziotópicas, das soluções não ideais, né? Aqui até coloquei um exemplo, né? De um gráfico que mostra o comportamento de uma mistura aziotópica de máximo, tá? E aí a gente discute essa questão, né? Por que o etanol puro é mais volátil em relação à mistura etanol-água? E aqui a gente começa a entrar também em conceitos de destilação, ou seja, tem muita coisa que a gente consegue... Muita informação também que a gente consegue explorar aqui, tá? É lógico que aqui de uma forma mais profunda, né? Não é um tipo de conteúdo que a gente vai trazer para um aluno de ensino médio, mas também é algo que a gente pode, né, trabalhar dentro desse contexto, tá? A questão da concentração relacionada à volatilidade realmente foi muito difícil de explicar, porque alguns disseram, mas tudo é álcool, mata o vírus, né? Infelizmente, né, Lilian, as pessoas têm conceitos errados que a gente precisa começar a trabalhar, né? E não é simplesmente porque tem álcool que vai matar o vírus. Então, esse é o ponto. A gente tem que mostrar para as pessoas que têm uma concentração ideal para que isso aconteça, né? Importante tratar e atingir as pessoas que vão ao mercado também, porque elas visualizam 70 e já basta. Exatamente, Matheus, né? E como o Matheus falou, muitas pessoas às vezes são donas de casa, são essas pessoas que vão ali para o mercado. Então, essas pessoas precisam dessa informação, né? Diferenças fisico-químicas entre os álcools, influência do tamanho da cadeia carbônica, do número de hidroxilas presente na molécula. Exatamente, Maia. Todos são conteúdos que a gente consegue, né, trabalhar aí com os alunos. Então, eu sempre falo, o aprendizado precisa ser significativo, a gente precisa partir de algo que faça parte da realidade das pessoas. É isso que vai começar a despertar, né? Quem trabalha no EJA, pessoal, que são adultos, esses adultos é que vão lá no mercado, muitas vezes, comprar o álcool, tá? Essas pessoas precisam dessa informação, né? É uma questão, né, da gente pensar aí no lado social dessas pessoas, né? São informações que realmente vão salvar vidas, tá? Então, isso é algo importante. A gente tem um tema agora fantástico para contextualizar as nossas aulas. E não é só química, pessoal. Isso aqui dá para fazer um baita de um projeto com diversas outras disciplinas. O que eu estou trazendo para vocês agora é química. Mas isso aqui dá para a gente tratar muitos outros conteúdos, muitas outras disciplinas que estão envolvidas. Não é só química. A gente está explorando a química da coisa. Mas tem muita coisa de biologia, de outros assuntos que a gente pode trazer com essa temática do coronavírus. Até português, pessoal, comunicação. Porque a gente pode preparar os alunos para produzir conteúdo, produzir textos, produzir informações para a divulgação das pessoas. A gente também está trabalhando aí linguagem, comunicação. Então, assim, tem muita coisa que a gente não só pode, como eu acho que está sendo necessário a gente desenvolver isso nesse momento. Então, isso é importante. Por que as empresas não passam a usar nos rótulos a concentração real? Então, assim facilita para aqueles que têm menos conhecimento sobre o assunto. Carla, utilizar a concentração real, eles utilizam. A questão é que, para a sepsia do coronavírus, a gente precisa de 70% na NPM. Então, não é que as empresas não estão utilizando a concentração real. Elas utilizam a concentração verdadeira ali do produto. Só que não é qualquer concentração que a gente consegue eliminar o produto. Inclusive, o álcool 70 líquido, ele não é vendido para qualquer pessoa. Normalmente, para profissionais da saúde. O que a gente consegue comprar é o álcool 70 gel. O líquido é mais direcionado a profissionais da saúde. Então, assim, não é que eles estão passando uma informação errada. A informação que eles estão passando é verdadeira. O problema é que as pessoas não têm conhecimento de qual é a concentração ideal para a eliminação do coronavírus. Então, por exemplo, se você comprar um álcool 46, no rótulo está dizendo que ele mata 99,99% de bactérias. Eu já vi muitos no mercado com essa informação no rótulo. Isso não significa que ele está mentindo. Pode ser que mate realmente 99% das bactérias. Só que o que as pessoas não entendem é que se você limpar o seu chão com esse álcool 99, vai estar matando bactéria. Não vai estar matando. Esse álcool 46, perdão, não vai estar matando o coronavírus. Então, assim, a gente tem... A gente, na realidade, precisa entender qual é essa concentração ideal. Mas, infelizmente, a gente vai ter concentrações diversas aí no mercado. Então, as pessoas que precisam... A gente precisa trabalhar isso nas pessoas, né? Desenvolver essa capacidade de interpretação correta dos rótulos. Eu acho que isso que acaba sendo o ponto correto, né? Propriedades coligativas também, Maia, a gente pode trabalhar, né? Principalmente quando a gente fala em relação às propriedades da mistura. A gente tem uma solução que não é ideal. Enfim, tem muita coisa por trás de toda essa questão do coronavírus, tá? E aí Tchau.